E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá pro vídeo. Parceiro, por isso que cê me erra. Não adianta mandar um salve se ainda tá em meio a guerra. Eu não tô em meio a guerra, mano. Calma, eu vou falar. Tu falou que ia me pôr no garçom, que ia me matar. Só que não importa, aqui é sem ladainha. Mas acaba minha história, difícil é fazer melhor que a minha. É arrogante, mas você não entende, pois é arrogante. Por isso que rima a ego. Você não enxerga o teu oponente, porque é aqui no teu espelho. Nós ainda tá vendo, só contra nós mesmo. Mentiroso, arrogante, também não quero ser. Mas se eu quisesse pedir uma dica pra você. Mas também, pega o que eu vou falar. Agora o teu espelho tá quebrado, é sete anos de azar. Tu não tem a te ensinar, pode crer, isso é verdade. Tem o dobro da humildade, também é o dobro da vida. Não sei quem se nascer é arrogante, não sei que o pai. Mas se você quiser, te dou uma dica de freestyle. Não é uma dica de freestyle, mas eu vou te matar. Quem é humilde de verdade, nunca vai provar. Se aqui tá bom, indica, e tão bom de MC. Me dá uma dica de como ir embora daqui. Eu vou. Primeiro é só você, colocar o nome da lista e cair contra o guri. Se você não entendeu, abraçaça. Eu te indico como sair. A porta é a serventinha da casa. A serventinha da casa. Pensa que eu vou falar. Você pode abrir a porta. Eu te mando pra lá. Esse é o ZMC. Pox tá na improvisada. A porta tão sempre aberta e a mente sempre fechada. Pode crer, isso eu entendi. Mas você bateu da trave. Bateu tua nave. Nem de fechada, eu sou a chave. Se você não entendeu, então agora tem essência. Mano, no fim, você que mostrou tua própria fecoteia. Se fosse chave, tu teria mandado tua rima. Baixa a nave, enquanto eu faço tempo esse clima. Já que esse era o papo do round. Não é vacilão. Pega a chave, guri. Porque eu tô abrindo teu caixão. Palmas, família! Então, rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo, ativar o sininho e se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos, rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor fatality aqui nesse vídeo, rapaziada. Tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo, rapaziada. Tamo junto de verdade. Obrigado a todos pelo apoio e pelo cara. Então, bora lá continuar com o vídeo. Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora. Falou aqui no palco que eu era fiote, deu pra ver que o karma te cobrou na hora. E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem perna, porque eu sei que lá tem cabelo longo, eu não sabia. Cê sabe meu mano, você não me insulta. Amigo, cê sabe conduta. Mentira no caso é você. Guarda bigode e de perna curta. Aqui cê sabe se dói. Esse cara é muito louco mano, eu falo a verdade que você se corrói. Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro que o piado te acaba. Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome. É fácil você copiar minha rima, já que já fez isso com a letra do nome. Nada é pior, é porque ele é o pior. Copiei com a palavra do pão, porque eu comprei que se estou doacei menor. Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo. Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é peso. Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua vida que engatilha. Você é a que nem adoração, mas o meu brinquedo não pega na pilha. Então pensa que eu ia ter uma campeona com você. Você tem muito para ensinar e é muito para aprender. Então você tá ligado, mano, você vai morrer na sua mágoa. De seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água. Essa aqui é a realidade. Amigo, você perdeu. Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu. Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira. Aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água que eu que serve pra sujeira. Então agora eu falo com você, meu parceiro, então bota o capacete. Vou usar a pistola d'água pra limpar a sujeira, pra lembrar esse tapete. Sempre ganhei de você, nunca joga em estúdio, sempre e hoje eu derrimbo. É por isso que a verdade, como um barulho, você é pirata e eu sinto. Você é muito fraco, revelação do ano, não me desmereça. Hoje eu voltei pra pegar o meu título dele, o dia que eu pisei na sua cabeça. Sobrou um dedo do meio, isso é zero. Só que sem receio, que eu rimo por amor e não com fortuna. Aí tem mais de direita, sabe o que você faz com esse dedo do meio? Usa certo numa urna. É só dois, é só dois. É, tem o dedo do meio? Eu vou usar certo numa urna. Se sobrou quatro, já sabe que esse ano é Lula. Demorou, 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 demorou. E sem papo assim, mato ele, isso é surreal. É sódio de Lula, te mato estilo Charlie Brown. Se eu te luse, a Lula é fonte indestrutível. Porque se fala pra porra, vai no carro, eu sou meu líder. Fala que é Lula, isso aqui é o procedente. Já Lula é um Bolsonaro, isso eu nunca tento ver você. Ai, tá bom, meu Deus do céu, que discurso. Parabéns pela sua agressividade e do urso. É Lula no Sol, estilo chorão, eu sou moderno. Tenho meu Lula no Sol e você ser o lugar do inferno. Aê, para lá de ser insignificante, disso é arrogante. Que se eu for pro inferno, eu grafo um feat com Cante. Mas tá ligado, é. Aê, aê, aê. Sabe o que eu acho estranho, eu acho esquisito? Que é capaz do Cante escolher eu, mesmo ele ainda sendo na curva. Nossa, olha a ideia dele, avaliando. Não tô te entendendo o que esse cara tá falando. Ele me chamou de boy e foi feliz. Do jeito que você é arrogante, é mais fácil ele escrever uma diz. Só que você é tipo jogador de futebol, faz gol de jabolani. Vou tomar seu celular, ô filho da Deorani. Ele falou, aê. Aê, 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 aê. Uns nascem com dinheiro, outros nascem com rima. Vou tomar o celular que sua mãe importou da China. Aê, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, vai, meu Deus do céu. Aê, falou de violani, esquece, a mãe tá decorada. O caso dessa aqui é esquece a sua levada. Mas calma aí o que cê falou, a rua não tá curva. Cê falou jabolani, vaco de homem não faz curva. Vamos deixar pra depois, lógico que faz curva, é só quem segurar em dois. Tinha acabado, tinha acabado, tinha acabado, tinha acabado, tinha acabado já. Yo, eu entendi que você é MC, isso eu tenho ouvido. Mas na minha frente, você é um terreiro abatido. Sabe por que eu caí? Eu não sou um anjo caído. E quando eu cheguei no chão, eu encontrei todos os meus inimigos. Cê tá teu inimigo, por isso que não saiu contente. Ele é caído e o anjo tá na frente. Desculpa, amigo, o Lúcifer não tem satisfação. Ele é o anjo caído que veio pedir perdão. Eu vim pedir perdão, então eu saio do inferno. Ou seja, quando eu repito, eu faço é eterno. Repito, quando eu repito, eu faço é eterno. Eu vi Jesus de beijo e Tiago de terno. Só que essa rima eu já ouvi. Isso é a prova que você nem me fi. Ele saiu do inferno, não consegui entender. Mas o inferno que eu causo nunca vai sair de você. Você quer causar o inferno pra mim? Isso é verdade, mas eu vou causar seu fim. Inferno? Seja bem-vindo, terra do fuzil. Cê quer trazer o inferno, pô? Eu nasci no Brasil. É sem casamento. Só que o Brasil é um país de cultura e não tensa o sofrimento. Pois o Brasil, ele tem batalha de fi. Teu inferno é o Brasil. O meu céu é o ZMC. Só que pra mim, aqui você foi pivete. Vai prender o menor da zona leste. Sabe por que eu sou cabra da peste? Brasil é o inferno. Não é meia, meia, meia. É dezessete. 3, 2, 1, e lá. Janta Quest ou as questões do Jota em cima na batida? Porque sei que minha rima é prova e eu sou prova viva. Mas dessa vez as questões não se faz ser dissertativa. Pois mata no rap e tem que ter justificativa. Tem que ter justificativa. Jota, você não me incomoda. Deixa que esse beat drova. E você falou que é prova. Olha só como você perde. Sua rima é amadora. Quer prova? O aluno nota 7 ao terror da professora. Essa é tão clichê quanto a do conteúdo. Que já tem 4 anos nas batalhas que eu escuto. Mas na humildade você não comove. Eu tô fazendo um pivê numa nave. Tirando a prova dos 9. Tá tirando a prova dos 9. Mas é a prova de bala. Quando tem 4, você prova que é um X9. Aí que vai passar. Essa é a ocasião. Se você batalha de sangue, eu tô pronto pra agressão. Sabe por que agora? Eu já concordo. Anoto. Rap que é mais pesado. Por isso que eu não discordo. Eu tô na bordo. Eu já concordo. X-OB Paulistana. Na sua mente o JP só pito e bordo. Top e blanco. Anoto. Agora que o KWM já chega no pitch. Ele pega e te decola. Você fala sobre a porta. Tá da hora, né, irmão? Vem, 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 vem. É o WM. Abordei a missão. Eu vou lá, missão. Mas eu faço o show. Você começou copiando o flow. Nem dei, nem dei. A cortar a missão, missão. Mandei, mandei. O seu corpo pro caixão. Mandei, mandei o seu corpo pro caixão. Mas eu fico aqui fazendo. Meu freestyle, ideia e flow. Minha rima é igual Yu-Gi-Oh. Eu rimo e é essa vida. Baixa, vira, dá pra baixo. Vira e o W ressuscita. Mandei, mandei um aplauso. Gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD. E eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0. E no terceiro canal, Rap no Verso, todos os dias. Lançando react, mostrando as melhores batalhas, os melhores flows, as edições mais bravas da Batalha da Aldeia, da Batalha do Coliseu, do canal do Dimas, de várias edições, de várias rodas culturais aqui do Brasil, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou. Rimasulo HD aqui. Rimasulo HD.